Nerdinhos, tertudos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Temos novidades sobre as armas que estão para sair na Season 2. Inclusive, algumas armas estão sendo encontradas pelos jogadores em jogos de saque. Uma delas é a Sikov dentro do jogo, o Makarov fora do jogo, que será uma pistola que tem o modo Full Auto. E aqui nós temos um exemplo de como é que essa pistolinha vai funcionar. Essa aqui é a munição de 12 projéteis. Ela fica um pouco tortinha assim na mão, é curioso. Olha só, quando ela está com o hipfire, com o tiro livre, os carregadores. Tem o tiro. Ela tem bastante irosway, balança bastante. Olha só, na mirinha ali. O spread das balas, até na pistola única, dá para ver que é um negócio grande. Olha só, pula um pouquinho o recuo visual, mas essa não é a questão. A questão é que vem em seguida. 20 rounds e Full Auto. É um modo de pente de 20 balas e modo de disparo automático. Completamente automático. Dá para segurar o botão e descarregar o pente inteiro. Vai, meu, sem timidez, pode descarregar, vai. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Espalha que é uma beleza. Espalha que é uma beleza. Mas, Full Auto. Onde é que eu já senti cheirinho disso aí, hein? Onde é que eu já senti cheirinho disso aí? 80 rounds. Carregador de 80. Quando é que eu já tinha visto isso? Queridos, Modern Warfare 2 foi o primeiro código que eu joguei em 2009. E foi um código que me apaixonou. Nesse código a gente tinha a Glock 18, que era uma pistola automática. E dava para fazer a Kimbo dessa pistola. E o resultado era este aqui. Tudo bem, a gente viu que não tem o espalhamento como tinha essa Sikov Makarov. Mas esse era o resultado. Ou você segurava os dois botões. Vocês estão vendo que não é nem super curta a distância, né? Média a distância também dava para... Era uma arma extremamente forte. Era uma arma bem forte. Era uma arma que batia de frente com submetralhadora e shotgun. Então existe a possibilidade de que algo assim entre no Warzone no próximo P-Date que vai incluir a Sikov a Makarov. Então coloque nos comentários aí o que vocês acham desse tipo de coisa estar presente no jogo. Pistolas duplas automáticas. Já deixo minha opinião que é o seguinte. Pistola é arma secundária. Arma secundária te permite puxar Ghost Ghost na primeira caixa. Se Ghost continuar forte do jeito que está vai ser um problema para o jogo. Eu acho que o Ghost deveria ser modificado. Tem coisas que podem ser feitas com o perk de espectro, né? Com a vantagem de espectro para que ela não seja tão forte assim. Mas o jeito que está se puxar a pistolinha e um rifle de assalto e Ghost de primária vai ser bizarro. Vai ser bizarro. É o que acontecia com a Diamante. E olha só. Eu tenho um pouco de saudade disso aqui, tá? Mas era um multiplayer. Era um jogo de multiplayer. Não era um jogo de Battle Royale. Não tinha essa coisa de você puxar vantagem ou não dentro de verdade. Se você precisar da caixa. Whatever. Agora dentro do Code Warzone eu acho que vai ser vai ser um pouquinho bizarro. Bom, essa é a minha opinião. Eu acho que... Aliás, eu não sei nem como contornar nessa situação. Eu acho estranho. Eu acho estranho. Sei lá. Um rebalanceamento das vantagens seria muito bom de ter. Bastante bom. Rebalanceamento. A vantagem de alerta vermelho é tão legal. Ela poderia estar mais presente no jogo. As vantagens amarelas dava pra dar uma melhorada boa nas vantagens amarelas. As vantagens azuis hoje a gente tem acelerando EOD e as outras são praticamente irrelevantes. Dava pra dar uma melhorada também. Deixe aí nos comentários o que vocês acham sobre a possibilidade da Makarov ser uma próxima de Amat porque ela tá gritante aí, né? Já tá... Ó, antes de entrar no jogo antes de entrar no jogo já tô sentindo aquele cheirinho. Já tô sentindo o cheirinho. Tanto o cheirinho de meta quanto o cheirinho de possibilidade de arrombar o jogo. Né? Do jeito que a... que a de Amat tava impossível a curta distância. Impossível. Superando submetralhadoras, superando 12, superando tudo. Tá bom? Deixe aí nos comentários o que vocês acham. E no mais é isso. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal live todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, gente.